Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui com a camisa branca da capa. Nós já fizemos um vídeo apresentando a camisa Grenat e hoje é o momento da apresentação da camisa branca, mostrando as características e diferenças. Pois é, essa camisa já foi usada em jogo contra a equipe do Linense, agora também contra o Noroeste. Uma camisa que me chamou a atenção por um detalhe importante, que ela já tem um desenho diferente da camisa Grenat. Com certeza, a camisa branca fornecida pela capa não é um espelho da camisa Grenat, são vários pontos de diferença. O próprio desenho da camisa, a gola da camisa branca é uma gola polo, bem diferente da gola em V da camisa Grenat. O desenho, a decoração da camisa também é bem distinta. Nós já mostramos que a camisa Grenat possui aquelas faixas com uma diferença sutil de cor, enquanto a camisa branca não. Ela tem um desenho do escudo, de fundo. O tecido é o mesmo poliéster que é utilizado na camisa Grenat. Então as duas camisas ficaram bem tradicionais, sem perder também a oportunidade de fazer uma coisa mais diferente, mais ousada. E essa camisa é uma camisa que também, para ser melhor apreciada, tem que ser vista de perto. A camisa Grenat foi feita para jogo, sem o símbolo tradicional da capa, ou omni, nas suas mangas. A branca também. Essa daqui, nós mostramos aqui a branca de jogo, preparada para jogo, e que também vem sem o símbolo tradicional da capa. E mais uma vez a gente parabeniza a iniciativa da capa de fazer duas camisas diferentes, não uma camisa ser cópia, uma camisa ser espelho da outra. As características, como o Silvio falou, são as mesmas. Tem o patrocínio na frente, o símbolo do Juventus bordado, um acabamento muito bonito aqui, em torno do símbolo. As duas estrelas também, com as cores bem fortes, bem vivas aqui, o dourado e o prateado da taça de prata e do Campeonato Paulista. Nas costas também tem o patrocinador também. Nas costas, a numeração segue o mesmo padrão da camisa Grenat. O número é grande, bem visível, tem um filete branco no meio do número, com no pezinho, na parte de baixo, o escudo do Juventus. No caso da camisa branca, o escudo ficou com as cores invertidas, ficou ali o Jota Grenat no fundo branco. Bem legal, bem bonito, bem vistoso. Foi um trabalho muito bem feito, com muito carinho, muito cuidado, uma camisa muito bonita. A qualidade do tecido, da costura é visível, os detalhes de acabamento muito bem feitos, muito bem colocados, a manga. É uma camisa muito bem feita. O Juventus, no momento, vive uma nova era, com uma camisa de qualidade, uma camisa muito bonita. Então aqui estão as camisas, meus amigos, os juventinos, camisa branca, camisa Grenat. A gente tem duas opções para os juventinos escolherem a mais bonita, ou escolherem as duas. Você fica à vontade para também opinar aqui, deixar seu comentário, sua opinião. A gente volta em breve com novidades aqui do Manto Juventino. Lembrando que essa camisa vai estar nas lojas a partir do início de fevereiro. Aí você também confere, conta para a gente se você encontrou e o que você achou vendo ao vivo, vendo de perto, pegando na mão. É isso aí. E não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, mostrar para os seus amigos que são juventinos, que não são também que gostam dos juventos, que gostam de camisas, porque são novidades da capa para os juventos para esse ano. Eu acho que vale a pena conferir.